Bom dia, gente! Um ótimo dia pra você que a partir de agora vai acompanhar o nosso programa da comunidade. Bom dia, região metropolitana! Bom dia aos 33 municípios do nosso interior que já recebem o Sinal da TV em Tempo e acompanham todas as notícias da capital e claro que a gente também traz notícias do interior. Vamos fazer notícias de Parintins hoje. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado que a gente também vai trazer informações aqui da capital, a gente vai trazer informações aqui da Zona Leste. Olha, gente! E claro que a gente sempre atualiza aí muitas novidades do nosso programa da comunidade e da nossa programação. Você que está no interior do estado tem programação, tem novidades na nossa programação? Você vai dar uma olhadinha. Olha aí! E aí, pessoal! Neste próximo sábado, dia 16, nós temos um encontro marcado. Eu e você. Os melhores preços, as melhores condições e as melhores ofertas neste próximo sábado, dia 16. Agenda aí antes do raudio, meio-dia e 35, aqui na Telena TV em Tempo. Olha aí, tá vendo? Fica ligado na programação que o Matheus Arruda já está trazendo aí muitas novidades e você, claro, vai participar dessas novidades também. 10 horas e 55 minutos. Vamos falar agora da promoção Avancar. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, ontem a concorrente, a nossa cliente do Avancar errou, não disse a frase. Quando eu disse alô, ela disse de lá do outro lado alô também e não levou para casa uma cama box. A gente está desde o início da semana fazendo essa super promoção do Avancar com a APA Móveis. E você que está aí do outro lado e que tem o seu cartão Avancar, pode participar. Nós já sorteamos dois prêmios, o DVD e um ventilador. E para participar é fácil, você vai ligar para os nossos telefones que estão aí na sua tela e vai dizer, quando eu disser alô, você não vai dizer alô. Você vai dizer com o Avancar na APA Móveis é mais fácil comprar. E olha só o que você pode encontrar lá na APA Móveis. Muitas novidades, muitas coisas legais, tudo para a sua casa e pagando sem juros e sem entrada. Eu fui lá conferir, dá uma olhada aí. Agora você pode comprar com o seu cartão Avancar na APA Móveis. E sabe o melhor dessa novidade? Você pode parcelar com o seu Avancar em até quatro vezes, sem juros e sem entrada. Lucas, eu vou levar esse aqui. São mais de 2.500 metros quadrados com móveis, eletrodomésticos e tudo o que você precisa para a sua casa. São vantagens que só o Avancar e a APA Móveis têm a oferecer. Avancar, com ele você só tem a ganhar. E você tem alguma dúvida disso? Eu garanto para você, com o Avancar você só tem a ganhar. E além de ganhar na parcela, adiantar 20% do seu salário todos os meses, você ainda ganha prêmios. E para ganhar prêmios a gente tem essa super parceria com a APA Móveis. Como você viu aí, nós trouxemos para você. Você pode parcelar em até dez vezes. Você pode parcelar e comprar sem juros e sem entrada em até quatro vezes. Então fica ligado aí porque para ganhar a cama box hoje, nós já trouxemos para você durante a semana sorteio da DVD, sorteio do ventilador. E hoje nós vamos sortear a cama box porque ontem a pessoa que ligou para cá errou, disse alô. Não pode dizer alô. Tem que dizer com o Avancar na APA Móveis é mais fácil comprar. Com o Avancar na APA Móveis é mais fácil comprar. A gente pega a frase, deixa a frase aí no seu televisor para você poder ouvir direitinho a frase, ver direitinho a frase e dizer a frase na hora que eu disser alô. Então fica ligado você que tem do outro lado porque você não vai vacilar não, viu? Ontem vacilaram aqui, você não vai vacilar. Lembrando que você que tem o cartão Avancar desbloqueado é quem pode participar, tá? Não é para qualquer pessoa. É só para os clientes Avancar com o cartão desbloqueado. Então fica ligado que acontece ainda nessa edição. Vamos lá trazer os destaques do nosso programa de hoje, você que tem do outro lado acompanhando a gente. Vamos trazer já uma ronda policial de informações de polícia. Uma tentativa de assalto ontem em frente a duas unidades de uma universidade no centro da cidade acabou causando pânico aos alunos lá no centro da capital. A gente vai trazer essas informações como destaque de polícia aqui no nosso programa. E vamos trazer também, o Ministério Público Federal investiga possível o caso de genocídio em uma comunidade indígena na região do Alto Solimões, próximo ali ao município de São Paulo de Olivença. Vai ser investigada essa situação com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal também. Para saber o que foi. É uma região de garimpo. Os índios moravam numa região de garimpo. E a gente vai trazer para você informações preliminares aí sobre esse massacre que já pode ser o pior dos últimos 24 anos. A gente vai trazer para você que há 24 anos aconteceu um outro massacre também. E esse pode ser o pior. E a gente vai trazer informações para você. Vamos trazer também. Amazonas está entre os estados que mais perderam linhas de telefonia fixa. É, a queda de quase 80%. Com tantas possibilidades, promoções com celulares, principalmente aquelas promoções em que você pode ligar para qualquer telefone. Tanto operadora fixa quanto celular, ninguém mais quer ter mais uma conta no fim do mês para pagar. Eu, por exemplo, não tenho telefone fixo em casa. A gente vai trazer esse destaque aqui para você e essas informações para você que acompanha o programa da comunidade. Vamos trazer informações do interior do estado. A notícia hoje vem de Parintins. Polícia procura o assassino de Xaropinho em Parintins. A vítima era suspeita de cometer furtos e arrombamentos em lojas na ilha Tupinambarana. E a polícia está procurando o autor desse homicídio. E a gente vai acompanhar as informações com o Tadeu de Souza, que traz os detalhes para a gente lá de Parintins. E a gente também vai trazer hoje no nosso programa da comunidade, agora Tô Chique. Hoje é quinta-feira e a gente vai trazer para você a moda da Iã Confecções, que você sabe que eu visto Iã Confecções. E lá atende a todos os gostos. Nós já trouxemos isso para você. E hoje nós estamos recebendo aqui a Japinha e a Ciane, que estão vestindo Iã Confecções. Tudo bem, meninas? Tudo ótimo. É o lançamento de mais uma marca da dona Sandra lá da Iã Confecções. Sandra, um grande beijo para você, um grande beijo para a Carol, um grande beijo para todo mundo lá da Iã Confecções. A marca é a Dani Dani, é? É isso mesmo. A Dani Dani, que a Iã Confecções está lançando hoje. Daqui a pouco vai entrar as modelos lindas e maravilhosas. Inclusive, quero mandar um beijo para a Sandra, meu amor, que eu amo ela. Ela sabe disso. A Sandra é uma pessoa maravilhosa, né? Isso, maravilhosa. A gente chega lá na Iã Confecções e a Sandra trata a gente como se estivesse em casa, né, Sandra? Exatamente. Uma coisa impressionante, a Sandra, viu? E vocês estão lindas, viu? Eu estava conversando agora. Porque eu queria ter umas pernas assim para poder usar essas coisas, eu sinto, entendeu? Mas elas podem. Eu sempre falo assim, para ficar bonita tem que vestir Iã Confecções. É, é. E Iã Confecções atende a todos os gostos. A loja das estrelas, gente. A loja das estrelas, é. Eu digo assim, não existe mulher feia, existe mulher que ainda não conhece Iã Confecções. É isso mesmo, é isso mesmo. E atende a todos os gostos. A gente pode usar Iã Confecções para trabalhar, pode usar Iã Confecções para ir para a balada. É só ir lá e escolher o estilo de roupa que você quer, porque ela atende a todos os estilos. E por falar em balada, por falar em música, por falar em coisa bonita, vamos lá que o palco do nosso programa da comunidade de vocês. E a Iã é a loja das estrelas e o agora também aqui é o programa das estrelas. Pode cantar, gente. Japinha e Siane cantando hoje aqui no programa. Para quem está apaixonada. Japinha e Siane para vocês. Eu jurei não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando outra promessa Eu tentei não tocar mais no seu nome Mas a cada três palavras uma me interessa Você é o problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou Fazer questão de quebrar Sabe o que você tem Tem sorte que você beija bem Você é a guarda-pamba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem Tem sorte que você beija bem Só me deixa rir porque Já enfim que eu vou voltar Você é a guarda-pamba que eu quero ter Você é a guarda-pamba que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que você beija bem Eu prometo que não vou te amar Sabe que eu vou voltar Sabe o que você tem Tem sorte que você beija bem Você é a guarda-pamba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem Tem sorte que você beija bem Só me fez